Música Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Google Drive, estamos abordando a ferramenta Documentos Google. Tenho aqui um texto que foi retirado de um outro documento, copiei e colei no nosso documento de nome curso de Google Drive. A gente vai fazer algumas configurações com esse texto. Primeiramente, precisamos acessar a opção Arquivo, Configuração da Página. Existem informações muito importantes nessa configuração, dentre elas a orientação, vou alterar aqui para Retrato, estava em Paisagem. Vou alterar o tamanho do papel de carta para A4. Cor da Página, vou deixar branca, a folha branca, mas você poderia deixar a folha das páginas de uma outra cor qualquer. As Margens, eu vou atualizar para Superior e Esquerda 3, Inferior e Direita 2, são centímetros. E marcar salvar como padrão. Ou seja, eu vou deixar essa configuração de acordo com as normas ABNT. 3 superior, 2 inferior, 3 esquerda, 2 à direita. Vou dar OK, minha página está ajustada da forma como deveria, que é o padrão das normas de escrita. Também aqui no menu Arquivo, temos a opção de Compartilhar, se você já quiser de antemão que esse documento seja escrito a várias mãos, ou seja, receba contribuições de diversas pessoas, você já compartilha ali agora, já aparece aquela tela para você colocar os e-mails, e essas pessoas vão poder editar, vão poder comentar, ou vão poder visualizar. Aqui também tem o botão Compartilhar, que também faz a mesma função. Então, para você compartilhar o arquivo, lá da gestão do Google Drive, lá do ambiente de exploração de arquivos do Google Drive, esse botão direito, Compartilhar. De dentro do arquivo, Arquivo Compartilhar, ou você pode ir direto nesse botão azul, Compartilhar. Outras opções aqui dentro do menu Arquivo. Novo, caso você queira criar um outro documento, trabalhar em outro documento, deixar esse em Standby, você vai abrir um novo arquivo, vai renomear este arquivo com outro nome, fazer uma cópia, mover para uma outra pasta, mover para a lixeira. São opções de gestão do arquivo, que você também pode fazer lá na interface do Google Drive, que nós já vimos nas aulas anteriores. Temos como ver também o histórico de revisões. Todas as revisões que foram feitas no arquivo vão aparecer listadas aqui. Você deixa essa opção marcada, Mostrar alterações, para que você possa ver todas as alterações que foram realizadas. Inclusive, dependendo, você pode restaurar uma revisão. Você pode voltar o arquivo a um estágio anterior. Ele grava isso internamente. Também temos como fazer o download do arquivo para o seu computador. Esse arquivo aqui, lembrando que ele está gravado na nuvem. Você pode publicar na web também, diretamente. Ele vai gerar um link para você publicar. E você também pode enviar e-mail a colaboradores. com esse arquivo também, para poder eles compartilharem no desenvolvimento dele. Ou, caso eles queiram só visualizar, enfim, você vai decidir qual é a permissão que você vai dar. E a opção de impressão. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!